E aí galera beleza galera hoje vou trazer um joguinho maneiro um joguinho é o termo de se falar né galera é um jogaço um jogo no termo joguinho por ser um termo jogo infanto né infanto juvenil game top como falando aí galera de gods of talent né jogaço aí naquele ratinho aí lindo quem lembra de tapo vídeo ou ou mickey mouse ou ligeirinho vai lembrar aí desse jogo que é um mundo se acabando né então galerinha vamos deixar de discutir vamos deixar de ti 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 mimimi e vem contigo começa assim ó é um jogo de um gráfico muito bom né top como você deve estar vendo aí que eu sei muito bem sobre a história não é mais para mim é mais que uma aventura de que um rpg né galera tem algumas e alguns itens que você tem que parar para analisar bem aí se você não tiver um pouco de habilidade em deixar passar tudo vai perder então galera a gente começa assim a porta aqui ó é a da saída logo de cara né para perceber que está fechada lá necessita de uma chave né então aqui a gente a gente botão que você mais interage é o botão direito não esquerdo não é esquerdo do modo e você obrigado a usá-lo sempre a usá-lo sempre vamos ver se pode mensagem misteriosa Aqui se encontra A chave, olha lá Que é dali, né Galerinha, tem um botão aqui que você anda abaixado Que é exatamente o botão direito do mouse Que vai fazer com que você se esconda em algumas coisas, tá Ó Se você não usar esse botão Você não consegue interagir Em se esconder, ouviu galera? Então, tá no top, hein É assim que tem que ser, valeu? Então, vamos lá Vamos ver se ele já tá se escondendo Tá Vou precisar me esconder porque aqui, ó Vem um segurança meio doido, ó Uma ratazana de 2 metros de altura, ó Vou tocar na porta Ó, abrir E, ó Vou me esconder porque eu vou ver uma ratazana aí, ó O tamanho dessa ratazana Rapaz Viste, tem até os olhos vermelhos, doido Doidão, é louco Deve se foi, né Shift Shift A gente tem alguma coisa aqui um sapo um sapo de cachimbo é uma coisa né mas eu não como sapo não né eu como ron sabe meu nome me conhece você boca aberta tem que roubar a pequena viz de maria tá pedindo pra mim buscar algo por favor necessito da tua ajuda ler tudo aqui vai ser complicado né galera mas vamo lá tem nada aqui não tem nada né joguei lindo galera totalmente espiana rapaz tem um ratazana lá com um machado na mão é isso mesmo que eu tô vendo olha lá galera aquilo lá é uma ratazana e tá com um machado na mão é alguma coisa que aquele boca aberta tá segurando lá ó olha lá ele dormindo ó olha lá ele dormindo ó tá dormindo cara vou fazer isso mas com um sigilo pulsar pra ver que futuramente vambora tem que roubar ele deixa ver se tem alguma coisa aqui tem não tem aqui ó cogumelos que é o meu sonho de consumo tem que roubar ele cara será que eu pego uma garrafa dessa cara vem já tá tentando despertá-lo guarda meu deus do céu será que eu consigo jogar na cabeça dele ih rapel ah não deu tempo né ah perdi então galerinha eu vou aprender a me esconder aqui e correr dele jogar alguma coisa legal nele aqui então vou deixar pra você esse vídeo aí valeu se você gostou você curte participa aí e se inscreve valeu um abraço aí fui